Esse é o Capso e nós vamos falar no que o Lula descobriu o óbvio. A equipe lá do Lula de marketing descobriu o óbvio. Que essas viagens todas que o Lula estava fazendo para o exterior, na verdade, estavam desgastando a imagem dele. Eles falam aqui que esse desgaste foi interno. E eles têm um motivo para eles manterem esse desgaste interno. Porque, na verdade, essas viagens foram muito piores no desgaste externo. A quantidade de merda que o Lula falou no exterior, a posição de bunda que ele deixou o Brasil nas relações exteriores, é realmente uma coisa acachapante. Mas até aqui no Brasil eles estão vendo que a coisa ficou feia e estão mobilizando os aliados para fazerem campanha para mostrar que as viagens de Lula trouxeram resultado. Que resultado? Não trouxe resultado nenhum, só trouxe merda. O cara só falou merda lá fora, gastou um dinheiro louco, torrou dinheiro para passear para tudo quanto é lado com hotel de luxo, comitiva de 300 pessoas de PT, a Janja sempre tira cola, não tem como evitar. E aí trouxe o que para o Brasil? Trouxe nada, jogou o Brasil no buraco diplomático mundial. Essa notícia foi sugerida por Peter Sicario do Socialismo e várias outras pessoas. Obrigado a todo mundo que sugeriu lá no site visãolibertaria.com. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Então é isso daí. Olha só, o governo Lula identificou em pesquisas internas um desgaste junto à opinião pública. A jura que você percebeu que aquele negócio de ficar passeando, mostrando vestidos caríssimos, bolsas de grife e hotéis luxuosíssimos, custando milhões e milhões de reais, o pessoal não percebeu que isso era viagem turística, que o Lula não estava fazendo porra nenhuma lá no exterior, só mesmo passeando e coisa e tal. Lógico que deu desgaste para eles. E tenha em mente, quem está escrevendo isso daqui certamente é petista. Está falando aqui que o Lula tem que reavaliar e coisa e tal, porque foi bom. Eles dizem que a maior parte das pessoas achou que foi positiva as viagens para o exterior. Não, não foi. Eles estão mentindo aqui. Mas o fato deles meramente terem falado que vão mobilizar aliados para explicar a importância das viagens para o exterior já mostra que foi uma cagada completa. Eles não estariam escrevendo esse artigo aqui nesse nível se fosse só, como eles colocam aqui, um leve desentendimento. Uma pequena parte das pessoas considerou que foi viagem demais. Olha só como é que eles falam aqui. Aqui, as ressalvas ao ritmo das viagens foram detectadas em pesquisas realizadas para medir a avaliação do governo Lula. Isso é verdade, a esquerda tem um monte de defeitos, mas uma coisa que ela confia muito em pesquisa. Adora econometria. Aí fazem essas pesquisas pra caramba. E aqui, as sondagens internas apontaram que a maioria considerou que os giros diplomáticos do Lula trouxeram benefícios para o Brasil e melhoraram a imagem do país do exterior. Mentira! Se a maioria tivesse achado isso, você acha que eles estavam fazendo essa preocupação toda aqui? Aqui, ó. No entanto, uma parcela considerável dos ouvintes opinou que Lula deveria viajar menos para fora do país. Ô porra! É contraditório isso, não faz sentido. Tá mais do que na cara que o tamanho da merda é enorme, eles perceberam isso, e agora estão querendo dar uma guaribada na coisa. Ah não, o Lula vai viajar menos porque percebeu que estava viajando demais. Na verdade, percebeu que estava fazendo muita merda. O slogan do Lula é absolutamente correto. O Brasil voltou. O Brasil voltou pro passado. Voltou pra 20 anos atrás. A merda completa aliando a ditadores do Irã, ditador da China, ditador da Rússia. Só amizade com Venezuela, com Ortega na Nicarágua, só a turma socialista ditatorial do mundo. Voltamos 20 anos de atraso pro Brasil. Voltamos pra trás 20 anos. Um absurdo isso. E como se não bastasse o Lula naquela brincadeira dele de achar que ia ganhar o Nobel da Paz, né? Cara, é patético isso. Mas acredite, era isso que o Lula queria. Ele queria poder botar na biografia dele o efeito Mandela, né? Que o Nelson Mandela ficou preso por 27 anos por racismo sem lógica nenhuma. E quando saiu, ganhou o Nobel da Paz. O Lula queria a mesma coisa. Pode dizer que a corrupção dele, a roubalheira, os milhões e milhões que ele e o partido dele roubaram do Brasil era a mesma coisa que o Mandela lutando contra o racismo na África do Sul. É um idiota completo. Mas ele achava isso. Não é por outro motivo que ele chegou todo cheio de coisas. Não, por quê? Eu vou chamar o Putin e o Zelensky pra um bar pra tomar uma cerveja e resolver a guerra. Eu vou te falar, cara, que coisa desastrosa. Que imagem de merda que esse cara botou pro Brasil lá no exterior, né? Porque é óbvio. O pessoal na Europa, todo mundo sabe o que tá acontecendo lá na Ucrânia. O absurdo que é isso daqui. Aqui no Brasil, eu ainda vejo muita gente que não tá preparada pra entender o que tá acontecendo lá na Ucrânia. Ainda tá achando que não, que não sei o que lá, que é uma guerra. Como se tivesse dois lados iguais. E não, não é. Um país invadiu o outro. Não tem nada igual entre os dois lados, não. A Rússia tá 100% errada. A Ucrânia tá 100% certa. Não tem equivalência. Não tem, ah, vamos negociar e coisa e tal. Não, negociar é o plano de paz do Zelensky. O Zelensky quer negociar. Primeiro tira todas as tropas russas do território ucraniano e depois negocia a indenização. Isso tem que ter mesmo. Vai ter que ter indenização pra Ucrânia, não tenha dúvida. Então, essa é a negociação que tem que ter. Tirar as tropas russas da Ucrânia, não tem nem que negociar, pô. Isso é o básico do básico. E vai acontecer. Olha o Lula com essa ideia dele, não, vamos fazer sei lá o quê, sei lá o quê. Só cagalhou a imagem do Brasil no exterior, né. E a imprensa brasileira fez questão de estragar Bolsonaro, de fazer propaganda negativa de Bolsonaro no exterior. A imagem do Bolsonaro no exterior é terrível por conta da imprensa brasileira, que não suporta o cara e que ama o Lula, ama a esquerda, então fez questão de estragar a imagem do cara. Mas Bolsonaro tomou decisões corretas. Errou no caso da Rússia também. Acho que foi o grande erro do Bolsonaro ter se aliado ao Putin em troca de fertilizante sujo de sangue, em troca de diesel sujo de sangue. Devia ter passado essa, estaria muito melhor agora. Mas o pior ainda é o que ainda não tá nessa pesquisa aqui, que é o negócio de Israel e do Hamas, meu amigo. O Lula conseguiu piorar a situação ainda mais, ficando aí nesse negócio de, não, foi terrível o que fizeram, não sei o que lá, mas não tem que ter violência, não pode ter violência agora. Que negócio é esse, pô? Agora que teve a violência do Hamas, é mais do que justo o Israel retaliar. Não tem nem o que te dizer, não tem nenhuma lógica isso daí, né. Enfim, o Lula conseguiu piorar a situação toda mais. E o que eu digo pra vocês é isso. A Folha de São Paulo, o jornal mais esquerdista que tem aqui no Brasil, dizendo que, ai, não, o Lula levemente vai mudar, porque teve um probleminha com as viagens. É porque a coisa foi uma merda, meu amigo. É porque o Lula tá com o pé na lama até o pescoço. Ele botou o pé na lama, a lama tá chegando aqui já, com essas viagens dele, que só fez merda, não conseguiu nada. Ah, o grande destaque dele foi um pacote de empréstimo de 6 bilhões de reais da China pro Brasil, não sei o que lá. O pessoal falando aí, o Lula conseguiu um empréstimo da China? Grandes bostas, 6 bilhões é menos do que a Lei Rouanet, pô. A Lei Rouanet era 10 bilhões de reais que o Lula reservou pra dar pra artista pelego, artista esquerdista por aí, por coisas aleatórias. 6 bilhões não é nada, pô, é merreca. Era melhor ter tirado o dinheiro dos artistas, pegado esse dinheiro, e não precisava nem pegar emprestado da China. Muito melhor no final das contas, né? E isso foi o máximo que eles conseguiram apontar dessa história toda. Porque, de resto, essas viagens todas que o Lula fez, ele não conseguiu bolotas. Estavam dizendo jornalistas brasileiros que detestam Bolsonaro, falavam, não, porque Bolsonaro não conseguiu o acordo da União Europeia com o Mercosul. Caramba, o Bolsonaro foi o cara que assinou o acordo da União Europeia com o Mercosul. Foi assinado pelo governo Bolsonaro. Ah, mas depois o pessoal da Europa botou um monte de condições lá e coisa e tal. Por quê? Em parte, por pressão da imprensa brasileira, que deu um monte de motivo pra dizer que tava pegando fogo na Amazônia e não sei o que lá. Olha como é que tá Manaus agora. Manaus tá debaixo de fumaça nesse momento. Se fosse com Bolsonaro, isso tava sendo manchete no mundo todo. Ninguém fala desse assunto porque é o Lula. Então o meio ambiente no Lula é o meio ambiente do amor. É a queimada do amor. Não tem problema nenhum. Enfim, aí empacaram esse acordo do Mercosul com a União Europeia lá. E eu falei na época. Isso é por protecionismo. A imprensa brasileira deu todas as armas pros protecionistas europeus barrarem o acordo com Bolsonaro. Aí chegou o Lula, todo feliz, né? Não, vou resolver o problema. Resolver alguma coisa? Porra nenhuma. É lógico que não vai, né? Não tem como. O caminho era o caminho que o Paulo Guedes traçou. A Europa não quer comprar da gente? Beleza. Foda-se. Não compra. O problema é dos europeus, na verdade. Porque quem não quer comprar são os governos, né? Pros europeus, seria muito melhor ter o alimento brasileiro chegando lá porque chega muito mais barato. E é baratear o preço do alimento lá na Europa, né? Mas, enfim. Não quer comprar, não compra. Porque, no final das contas, é isso. Isso é protecionismo puro. Não tem nada a ver com preocupação de meio ambiente, nem nada. A imprensa brasileira deu as armas pros protecionistas lá e agora se ferraram. Porque nem com o Lula eles querem fechar coisa nenhuma, né? Enfim, é isso daí. Lula não serviu pra porcaria nenhuma. Só piorou a imagem do Brasil. É o que eu falo. O slogan do Lula é perfeito. O Brasil voltou pra trás. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.